Vai, vai, vai Vai, vai, vai Até essa mina reventa Dividido não tem quem aguentar O jeito que ela movimenta É de fazer a rapaz e pirar Juntas amigas sem saber aquilo Se tá solteira não é um perigo Mas hoje ela não quer saber Soltinha na pista vai tumultuar Vai, deixa o tambor não tocar Que ela desce piscando pra te impressionar É a rainha do bairro Quando começa não quer mais falar Balança o bumbum das amigas Vai até o chão na sensualidade Pousa nela fazendo um quadradinho Ela vai dançar, vai mexer De poder essa mina não tá Ela faz isso pra te enlouquecer E ela vai piscar, vai descer Vai descer, vai descer pra te enlouquecer E ela vai dançar, vai mexer De poder essa mina não tá Ela faz isso pra te enlouquecer E ela vai piscar, vai descer Vai descer, vai descer pra te enlouquecer Até essa mina reventa Dividido não tem quem aguentar O jeito que ela movimenta É de fazer a rapaz e pirar Juntas amigas sem saber aquilo Se tá solteira não é um perigo Mas se ela não quer saber Solteira na pista vai te enlouquecer Vai, deixa o tambor não tocar E ela desce piscando pra te enlouquecer Ela é a rainha do bairro Quando começa não quer mais falar Balança o bumbum das amigas Vai até o chão na sensualidade Pousa nela fazendo um quadradinho E ela vai dançar, vai mexer De poder essa mina não tá Ela faz isso pra te enlouquecer E ela vai piscar, vai descer Vai descer, vai descer pra te enlouquecer E ela vai dançar E ela vai piscar E ela vai dançar Vai mexer De poder essa mina não tá Ela faz isso pra te enlouquecer E ela vai piscar, vai descer Vai descer, vai descer pra te enlouquecer E ela vai dançar Vai mexer De poder essa mina não tá Ela faz isso pra te enlouquecer E ela vai piscar, vai descer Vai descer, vai descer pra te enlouquecer Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?